E tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes Vamos vir aqui deixar um ovo com a menina aqui Se eu não me engano tinha um ovinho que a gente pegou aqui, deixa eu ver Acho que eu vou mandar esse bicho embora, aposenta ele Pronto, arco sai sem esperança, tadinho Eu tenho um ovo promissor aqui, vamos colocar ele aqui Vai chocar em uma corrida, eu não vou correr agora Vamos só deixar o ovinho aqui Vamos ver como é que é a fonte termal Eu comprei a fonte termal, mas eu não vim ver Vamos dar uma olhada Quer jogar? Jogar o que? Caramba, sai fora! O maluco tem umas beigomas muito roubadas, cara, tudo nível 3 Ah, eu preciso de beigomas douradas, porque elas são tudo nível 3, galera Tomar banho Ao banhar-se na fonte termal, os membros do seu grupo recebem bônus e cura temporária durante as batalhas Dependendo de quem estiver no seu grupo Também poderá desbloquear linhas de diálogo Que legal, mano A fonte termal tá borbulhando bem hoje É perfeito para corpos cansados Não deixe de chamar meus amiguinhos que também estão aproveitando o banho Exército de capivara Vamos lá Vamos chamar o exército de capivara Vamos tomar banho na fonte termal Meu Deus do céu A lata Os caras tomando banho de galera Olha isso, mano Que fonte termal maneira, bonita demais Cadê o diálogos? Não tem? É só o pessoal relaxando na fonte? Na água quentinha? É isso? Ah lá, diálogo Nós agradecemos por você ter organizado aquele encontro, mestre Mir Não há de quem? Estou acostumado a cuidar dos caprichos dos jovens Vocês são impressionantes Queria poder ter ajudado ainda mais o Lord Elma Mas não tenho conhecimento nem experiência Ah Eu precisaria ir até Eucristi pra ver se o Elma aceita ajudar a gente Não precisa se preocupar, senhorita Yulin Apenas sua presença já é conforto suficiente para o mestre Elma Exatamente Você já domina o aspecto mais difícil de sua função Ah, obrigada pelas palavras gentis Ok Acho que a gente ganhou uns bônus, né? Agora quando a gente for... Ah lá, tá com bônus verdinho Quando for começar a batalha A gente vai ter um bônus de defesa, aparentemente Vamos lá Vamos vazar aqui Não tem mais o que fazer nesse lugar aqui É o seguinte A menina Que é aquela personagem que pediu pra gente achar um relógio Disse que esse relógio estava numa caverna Numa caverna que provavelmente está na costa do mar aqui Só que antes eu preciso ver umas paradas Eu preciso ir em Mata Manchada Que é esse lugar aqui Ver se já terminaram de explorar o local Pra eu poder pegar o último recurso de madeira Pra dar upgrade na cidade Desse jeito a gente vai poder evoluir nossa capital Vamos lá Eu preciso falar com o NPC Se ele confirmar Foi vasculhado até a metade Não foi vasculhado até o final, não Tem que avançar na história Depois que a gente avançar na história A gente volta aqui Porque não foi vasculhado até o final ainda, não Vamos lá Eu vou pra Eucrish Eu vou pra Rishan Falar com o Elma Talvez o príncipe se una a nós Não sei Vamos lá Vamos falar com ele Será que eu catei já o item que o cara queria? Eu acho que eu já vendi o item que o cara queria Mas vamos vir aqui Tinha um cara de antiguidades que queria muito item Mas acho que já era É, não tem como Vamos vir aqui Vamos ver se eu consigo vender os itens que eu comprei do outro lado Pedra tar Vende Artigo de vidro Ah, vende também Beleza, não tem mais nada Não tem nada pra ser visto aqui Pra ser avaliado Ah, eu tenho Vamos ver Moeda desconhecida Vamos avaliar Talvez seja um item que o cara queira, né Moeda de ouro Droga, muito ruim Ah, nossa Só item ruim, cara Acho que nenhum desses itens o cara vai querer Relógio de bolsa de pérola Caramba Gato da sorte Nenhuma dessas coisas o cara vai querer Vamos ver se ele vai querer aqui É, ele não quer A obra de arte que ele quer vai estar no deserto É a única coisa que ele vai querer Tô com quase 100 mil Ah, depois que eu fizer 100 mil de grana Eu vou poder recrutar aquela mercenária que me pediu 100 mil, né Vamos vazar aqui Vamos falar com o Elma, né Fala com o Elma e vai embora dessa cidade aqui Vamos ver se não tem ninguém pra recrutar, né Talvez o comandante Talvez o próprio príncipe Que eu me lembre Aquela menininha aparecendo no diálogo lá na fonte termal Não é aleatório, né A serva do Elma Provavelmente ela deveria estar com a gente Vamos lá Acho que eu vou ter que entrar em cada casa aqui Vamos vir aqui primeiro Primeiro vamos olhar cada lugar aqui Antes de entrar em cada uma das casas Ver se não tem nenhum NPC parado aqui, né Ah, 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 não O Elma com certeza vai estar no palácio, né Mas devem ter pessoas aqui Olhando a água Sei lá Bom, eu vasculhei todas as casas aqui Não tem ninguém pra recrutar Do lado de fora Talvez tenha alguém pra recrutar dentro do palácio Vamos lá Se não tiver, só vamos embora Se não tiver, a gente vaza Olha só, tá todo mundo aqui Ah, sou atendente de vossa alteza Blá, blá, blá Tome cuidado Ah Não posso sentar O império pode chegar a qualquer momento Acalme-se, majestade Eu, Cassius, o protegerei com minha vida Ó Obrigado Apenas, sabe, valorize a vida, tá Claro, sua majestade Sua vida é primordial Ah, não é que eu Ah Ok Beleza, não tem como recrutar o príncipe Elma Pelo menos não por enquanto, né Só mais pra frente Acredito que Ele seja recrutável Vamos vir aqui na caverna Que tem aqui do lado Tem uma caverninha pra gente olhar aqui Eu acho que a menina falou sobre um relógio que pode ser encontrado em uma caverna do lado do mar Então essa talvez seja a única Vamos ver os itens do grupo aqui A gente tá com item Tem que tá com item de dropar Ah Cinto de desafiante Que Taxa de contra-ataque Ah Medalha de ganho, crescimento, titânia, rubi Deixa eu tirar isso daqui Eu quero que drop item Boa Sorte Vamos lá Vamos entrar Acredito que seja aqui a caverna que a menina tava falando Eu já tive aqui uma vez Mas não dropou nenhuma antiguidade Talvez drope uma antiguidade aqui E a madeira pra dar upgrade no nosso castelo Só cai do último lugar da mata fechada, né Da mata manchada, se eu não me engano Vamos lá, vamos andar Eu acho que eu vou perder um tempo aqui Quando eu tiver o item eu volto, galera Ae Aparentemente, galera Eu já peguei um relógio, cara Nessa caverna aqui E eu provavelmente vendi Então eu vou tá indo pra um outro lugar Que eu sei que ele vai estar Que é do lado de fora de Badavin Nas areias Então eu vejo vocês Quando eu tiver pego o relógio Que a menina pediu, beleza Fui Ae, galera Aparentemente é nesse baú de tesouro aqui Que fica o item que a gente tá procurando, né Vamos lá Eu vou fazer com cuidado isso aqui Porque eu tenho uma mania burra Eu tenho uma mania de Acabar matando os inimigos Ao invés de pegar o loot Então vamos fazer Safe isso aqui Bate em um desses bichos aqui Ae Relógio Ae, conseguimos um relógio Era esse o relógio que a gente não tava conseguindo Pegar na caverna Porque eu já vendi ele, cara Vamos lá Vamos finalizar esse peixe aqui O grupo tá bem forte, tá? Eu optei por colocar um grupo Um pouco mais forte dessa vez Vamos lá Vamos lá Vamos entrar em Vamos entrar em Pechark Ah, eu tô usando as runas Pra farmar Eu tô usando as runas de drop, né Que é a insígnia da sorte Eu tô usando Cadê, cadê? Atrair monstro pelo cheiro também Que são as runas mais interessantes aqui Eu vou tirar Ah, vamos colocar Pra gente dar mais dano aqui Com quem tá mais chance de crítico, né Ah, obtenção de bakuá é importante Vamos tirar a medalha de crescimento Vamos colocar magia Pronto Ah, obtenção de item Eu vou tirar também Vou colocar Deixa eu ver Ah, habilidade Não Vamos colocar a velocidade nele Rápido como as areias Personagem bom Vamos tirar a obtenção de bakuá Que é inútil Vamos colocar mais mana Vamos lá Vamos voltar pra cidade Ah, mandam a gente dormir Em Empechark Mas eu não vou dormir Em Empechark agora Ah, eu vou pegar o teleporte Lá pra cidade de De Badavin Dabavin Vou entregar o item Pra menina E vou recrutar Um personagem que tem aqui Ou dois personagens, né Vamos falar com essa personagem aqui Do cabelão Eu tinha esquecido dela, né Reina Sim, você quer algo? Novos companheiros? Se está se aproximando de mim Quer dizer que você tem bom gosto Mas espero que não ache que sou uma Puxa saco Sou uma cavaleira negra, tá? Esse meu escudo Come ataque de café da manhã Vamos fazer o seguinte Se conseguir me ferir Reconhecerei sua força Aí é só ir Você terá a honra de colocar a reina Para trabalhar com você A reina? Isso mesmo, querido A primeira e única Não aceite cópias E aí, vamos ou não vamos? Porque eu olho pra você e penso Aí tá um cara durão Que não é capaz de me dar uma surra Mas eu com certeza gostaria De vê-lo tentar Inferno Todos vocês podem tentar Ao mesmo tempo Sério, me bata com tudo que você tem Sou muito mais resistente Do que pareça Será que eu venço ela Com um grupo fraco? Me faça acreditar nisso, então Se conseguir, tô com você Vamos lá Você pediu Eu pedi por isso A pergunta é Você consegue entregar? Será que eu consigo derrotar ela Com um grupo com a vida baixa? Vamos lá Ela tem um escudo forte Acho que eu deveria me defender Vamos dar um ataque aqui Lente rúnica Magia de impulso muscular Lembrando que esse personagem É aquele personagem É... Mago, né? Que a gente recrutou daquela vez Ele é engraçado Esse personagem Eu vou me curar com a Francesca E com essa daqui Eu vou usar o Toma essa Vamos lá Eu acho que basta quebrar a defesa dela, né? Quebrou a defesa dela e bateu Vamos lá, maluco Power up Agora lá não tem mais defesa Ela vai apanhar Vamos usar o encantamento da terra Para dar mais dano aqui Bate com você Soco giratório Não, vou usar o Perfurador de armadura Vamos lá Francesca bate A Carrie bate também Agora ela tá apanhando Vamos encantar com a terra GG Próximo turno é porrada Ela ainda tá fraca Vamos usar o combo do herói aqui Esse cara aqui Quando ele chega a... Quando ele chega em 5 de SP Ele dá um dano absurdo Esse personagem aqui Ele é muito bom Esse cara fortão Você me irritou Evoca de algum lugar E dá dano Olha Vamos usar o você me irritou Vamos ver o dano que vai dar Tomara que dê um dano bom Caramba Não deu dano nenhum Esse negócio aqui O você me irritou É muito fraco Opa Derrotamos ela? Olha lá Nada mal Nada mal Mas você balançou As minhas estruturas? Acho que não Caso você queira tentar novamente Estarei treinando por aqui Ah Tá bom Depois eu volto E derroto ela Eu acho que eu preciso Tirar o máximo de vida Que eu consegui Eu preciso tirar o máximo De vida que eu consegui Dela Se eu conseguir tirar Muita vida dela Em pouquíssimo tempo Ela se junta a mim Vamos tentar de novo Quando eu tiver mais vida E mais mana Quando eu tiver mais dano Vamos recrutar A menina aqui embaixo Do relógio Recrutar a mercenária Ali dentro E depois lutar de novo Vamos lá Gostaria de se juntar A nós Ah Isso mesmo Você tava perguntando Blá 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 Eu trouxe teu relógio Querida É o seguinte Vamos avaliar O relógio Tem que avaliar Será que era O relógio de verdade Cara E se não for O relógio de verdade Galera Relógio de bolso De pérola Não é o relógio De verdade Cara Eu acho que não é O relógio de verdade Vamos tentar falar Com ela aqui Alá Consegui Eita O que Você realmente conseguiu Um Que incrível Basta olhar para o brilho E o artesanato Quero dizer Óbvio que Com um pouco de esforço Eu poderia fazer um tão bom quanto Esse sou eu Apenas admirando O excelente trabalho De um colega Bem Uma promessa é uma promessa Se você me deixar ficar com isso Me juntaria a você Junte-se a nós Alá Dei um relógio de bolso Para ele Ou para ela Sim Mal posso esperar Para abrir e entender Como isso funciona Isso de qualquer forma Sou Rory Como pode ver Eu avalio coisas Você pode me trazer O que quiser E eu darei um valor Mas caso você não tenha notado Gosto especialmente de relógios Não se engane Um relógio é mais elevado Das formas da arte E um dia criarei O meu relógio Que o mundo já viu Aspirante a relogioeira É um menino Ou é um menino trans Vamos lá Vamos vir aqui dentro agora Eu pensei que eu não tinha Pego o relógio Por um segundo Porque a qualidade do relógio Era ruim Vamos lá Vamos ver se você Eu já tenho dinheiro Conseguiu 100 mil Aqui está seu pagamento Sem problema Caramba Muita grana Não se importa Em tirar o escorpião do bolso Gosto de homem assim Se eu fosse um pouco mais nova Talvez deixaria você Me levar para um jantar romântico Eu aceito Obrigada Ah Não precisa ficar com medinho Não sou golpista não Você me queria tanto assim Que pagaria até tudo isso De bacuaz Uma colega habilidosa Não tem preço Hum É mesmo É mesmo né Já decidi Fui com a tua cara Se é corajoso E homens assim É que fazem o serviço Pode contar comigo Vários compradores Tentaram me cortejar Mas você é o primeiro Que concorda Em pagar o valor total Sem tentar negociar Para recompensar sua coragem Vou te devolver Metade dos 100 mil Subiu um pouco o preço Para te assustar Caramba Obrigado Você cobrou a mais Sim Mas estou feliz Por você ter topado Agora vou oferecer Meu serviço Pela metade do preço Nada mal né Ah lá Me deu 50 Obrigado aí Meu nome é Prunela E meus talentos Valem cada bacua É um prazer Trabalhar para você Prunela Ah lá Mercenário é cara Lá tem uma bazuca Ela tem uma bazuca Vamos ficar Vamos ficar aqui Dormindo Será que agora A gente consegue Lutar contra O inimigo lá em cima Está todo mundo Com a mana A mana Praticamente Full aqui Será que eu deveria Me preocupar Em Em um grupo Em modificar o grupo Deixa eu vir aqui Formar grupo Ahn Deixa eu ver Eu acho que o Barnard É fraco né Como ela não bateu Na gente Eu acho que eu não Deveria me preocupar Em ficar trocando Deixa eu ver Ela está aqui ó Nossa ela é nível 23 Você está de sacanagem né Vou ter que Vou ter que upar Essa mulher aqui Bom vamos tentar Recuperar Tentar lutar lá em cima Com a nossa guerreira Cavaleira negra Se eu conseguir Derrotar ela Ahn Eu provavelmente Vou colocar ela E a Prunela No grupo Para a gente Continuar a história Vamos lá Eu quero muito Upar Um personagem Tanque Com escudo Eu não sei Por que a gente Não conseguiu Eu acho que é Questão de Simplesmente Falta de dano Ou falta de mana Para usar as magias né A gente estava Sem as magias Fortes Vamos lá Ela não deve ser Forte contra magia Ela deve ser forte Contra ataque físico Simbora mulher Eita Nem fala nada Beleza Vamos lá Não Pera aí Ahn Encantamento da terra Ganha bônus de dano Ahn Esmagamento Eu acho que isso É o suficiente né Pera aí Pufa Com magia muscular Perfurador de armadura Agulha Ahn Sopro do deus do vento Ahn Acho que surto de raio É melhor não é Bônus dano E velocidade aos aliados Vamos bufar todo mundo Bufar todo mundo Com O bônus do vento Vai ajudar a dar DPS Beleza Power up Todo mundo Caramba Dano mágico É muito ruim aqui Ahn Vamos lá Corte oscilante Bate Bate também Ahn Ataca normal Acho que agora que a gente quebrou a defesa dela O negócio é bater né Ahn Será que isso aqui dá mais dano Vamos lá vai Caramba Ela só toma dano de esmagada galera Os únicos danos que ela toma é de esmagamento cara Agora que eu vi Ela só toma dano de esmagamento Ahn Será que ela toma onda de calor? Hum Eu vou testar Usar isso aqui Na real Eu tenho que usar a habilidade da Da outra menina Pra dar mais dano né Vamos lá É o único jeito de dar dano nela Vamos lá Toma essa Eu acho que ela tem que ficar ou no vermelho ou no amarelo Caramba Não derrotamos ela Nada mal Nada mal Caramba Que filha da mãe velho Que desgraçada Tá bom Eu não consegui fazer nada nela Nenhum trisquinho nela Cara Vamos tentar mais uma vez Vamos tentar só mais uma vez Vamos lá Eu não vou ficar bufando nada Só vou bater Vamos tirar a defesa dela com esmagamento Vamos usar o atacar normal aqui Eu não vou ficar usando nada de específico aqui Vamos bater nela com todo mundo Eu acredito que se eu não bufar ninguém E que se eu só bater Ela morre Eu acho que é a única coisa que pode ser certa aqui Combo de herói por exemplo Bate Bate com a Francesca Bônus de dano para os aliados Eu vou conseguir usar isso? Vamos usar isso aqui Talvez eu consiga utilizar esse bônus Vai lá maluco Fortão Toma Alguns personagens dão muito dano nela Outros personagens não dão dano nenhum Vamos lá Vamos usar o dano de fogo do Noah Não sei se vai dar dano Mas vamos tentar Esmagamento poderoso aqui Porque não vai sobrar mana para fazer outra coisa Perfurador de armadura Francesca bate E toma essa Caramba, deu crítico Vai lá Noah Nossa, não dá dano nenhum O ataque especial do Noah Não deu dano Não deu para ganhar de novo Que droga, hein? Caramba Filha da mãe, cara Desista dessa mulher aqui Vou embora Sai fora Vamos avançar com a Vamos avançar com a história Sai fora, doido Ignorância Tchau, tchau Vamos fazer a corrida dos barcos Aqui, maluco Depois eu vou ter que arrumar uns personagens bons Para quebrar a defesa dela E conseguir recrutar essa mulher, cara Mulher forte do diabo Vamos lá Vá ter uma boa noite de descanso E não fique tão empolgado com a corrida Senão você não dorme Eu concordo Mas estou muito empolgado com isso Vai ser divertidíssimo Vá com calma aí, fera Ouça Esta próxima corrida é especial Me deixa tremendo de emoção Até a ponta da barbatana Da barbatana até a cauda Teremos um piloto especial hoje Ele botou os imperiais para correr Até a Rishan E agora lidera a aliança Ele é o único inigualável Noa Caramba Andy, deu um espetáculo Esse bobão vai para a guerra contra o império E está pedindo a ajuda dos sharks Só que antes Ele vai provar seu valor nas areias Esta corrida está nos dizendo Se ele tem dentes ou barbatanas Que começa a corrida Vamos lá É isso bobão É para isso que você treinou Bobão Sim treinador Claro treinador Eu vou me apressar e vencer treinador Hum Talvez recupere esse entusiasmo um pouco Só tente atingir o segundo lugar Isso deve ser mais do que suficiente Para impressioná-los Entendi Se suas barbatanas estão bem cuidadas E afiadas Vamos lá Deixe-os comigo Vamos lá Vá com tudo para cima dele Maluco Vamos embora Pode crer Vamos lá treinador Vamos lá Vamos lá Não podemos nos esquecer Do treinamento Que a gente recebeu Vamos lá Vamos lá Vamos Um tornado Maluco Consegui ignorar ele Caramba Cheguei em segundo Caramba Por pouquíssimo Eu não ganhei da Scarlet Ah lá Acho que consegui É assim que se faz Confesso que estou impressionado Espetacular bobão Totalmente espetacular Que batalha E que força incrível Amigo Raramente vi uma barbatana Dorsal tão alta Três vivas para Noah Você correu uma corrida incrível Bobão E vemos que seu valor É justo e verdadeiro Então você está satisfeito Estou Nós Sharks Ficaríamos honrados Em nos juntar a sua aliança Mostraremos como um cardume de Sharks Pode destruir até um inimigo Tão poderoso quanto o Império Ah lá mano Muito obrigado Você conseguiu Noah Muito obrigado Você é muito gentil de sua parte É como uma corrida disputada com valor Com valor merece um prêmio à altura Isso é pra você O que? Armadura da honra Caralho E tem um algo mais O maior presente que nós Sharks Podemos conceder Caramba Belo trabalho bobão O cara vai vir com a gente Você claramente é um homem digno De se confiar a própria vida Treinador Agora não mais bobão Chame-me só de Euferius Nós Sharks Estamos prontos para lutar Sempre que você precisar de nós Como tal Estamos dando a vocês Nosso melhor guerreiro E o cheque de nossa força de defesa Euferius Estarei servindo a vocês Estarei servindo a vocês Com o máximo de lixa Que tem em minha própria pele Caramba Tubarãozão Obrigado Obrigado a todos Será um prazer lutar ao seu lado Nua É uma honra ter você Trem Algo digo Euferius Então o castelo da aliança Fica por ali sim Caramba Vamos logo O maluco é muito foda Ele vai ficar bem Parece que ele pretende Atravessar o deserto Sozinho O que me lembra Que provavelmente Deveríamos voltar também Eu não vou voltar Para o castelo Agora não Tem coisas Que eu quero fazer There are things I wanna do Antes de voltar Para o castelo Tem coisas Que eu quero fazer Deixa eu vir aqui Na loja de runa O árabe Ele é Obrigatório ainda Deixa eu ver aqui Vamos mudar as runas Vamos tirar as runas Daqui Tirar as runas Do cara aqui Acho que ele não é Mais obrigatório Não né Eu tenho essa ideia De que ele não é Obrigatório não Sai Pronto Tirei todas as runas Do maluco Vou tirar também Vou tirar Esse cara é médio Ou é baixo Agora eu tô em dúvida Eu acho que ele é baixo Eu vou deixar ele Acho que eu vou tá tirando A carry Beleza Tira as runas Agora eu vou na taverna Ali Eu vou tirar os itens E vou colocar o tubarão No grupo O tubarão Mas a mercenária Pra gente dar Andamento Para as paradas O árabe Não é mais Obrigatório Vamos lá Caramba E o Férias Vendo 31 E o Férias É foda Cadê você Pro nela Perfeito Maluco Perfeito Deixa eu ver um negócio aqui Eu acho que eu tinha que tirar os itens XP Deixa eu vir aqui na prunela Capacete com escama Aí não Prunela Ganho de bakuá Deixa eu botar o árabe rapidão Pra tirar dele o item Que ele tava equipado Ele tava equipado Com algum item bom Deixa eu ver aqui Pulceira de peridote Que aumenta a velocidade É justamente o item bom Vamos lá tubarão Caralho Tubarão doido Um foco em tubarão Doido Cadê o item Que a gente ganhou Armadura da honra Só quem pode equipar É o Noah E o tubarão Hum Acho que eu vou equipar No tubarão Vamos lá Deixa com ele Armadura da honra Vamos vir aqui agora Nos personagens Capacete de platina Hum Ela usa uma armadura Vamos usar roupa branca Vai Perfeito Vamos vazar Antes de ir embora Antes de mudar a runa Aqui e tudo Eu pretendo dar uma explorada Nos locais de pesca Que tem nesse lugar aqui É muito interessante Olhar eles primeiro Vamos lá O cara já vem 31 Vamos lá Runa de que Que ele tem aqui Runa de defesa Eu acho que não Runa de alto poder Vamos lá Eu quero que você dê dano E essa runa aqui É uma runa de nível baixo Hum Velocidade não presta Né Deixa do jeito que tá Esse é um bicho porradeiro Ele tem defesa e dano Só isso Vamos lá Vamos lá Essa daqui pode usar magia de terra Ela pode se equipar com outras runas Mas ela usa magia de terra Não usa? Vamos lá Infelizmente ela é nível baixo Ela vai apanhar Ela vai apanhar provavelmente Deixa eu pensar O que eu equipo nela Eu acho que eu não vou equipar Vou equipar Deixa a runa de força nela Depois a gente muda A personagem Ou eu compro uma runa nova aqui Vamos lá Alto poder Inigualável habilidade Pronto Grande sorte Bruta defesa Resistência mágica Acho que Vamos lá agora Vamos colocar o de Alta defesa No tubarão aqui Pronto Bruta defesa Perfeito Alto poder Aqui na mulher GG Simboeiras Putz A Francesca Não ganhou uma runa nova também? Pera aí Deixa eu ver Agora eu tô em dúvida A Francesca Ela ganhou uma runa nova também Cara Dei mole aqui Quase que eu fui embora Sem fazer aqui As runas da Francesca Ela ganhou uma runa nova No meio É de que Aprimoramento Deixa eu ver Ela bate A Francesca também não bate Ela tem muito dano Então bota alto poder Nela também Agora sim Agora a gente não tem mais O que fazer aqui Vamos só ir embora A Scarnet tava aqui Você fez uma bela corrida Meu chapa Consigo fazer você ir Em mais uma Se você sair Vitorioso Eu me juntaria A sua exército Oh Tá bom Vamos correr Aí está a determinação Tá pronto Vamos lá Caramba É outro mapa Vamos 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 Ah droga Sofre uma pequena penalidade ali Não Eu acho que eu vou perder essa corrida aqui Já era Eu duvido que eu consegui Eu duvido Vamos lá Impressionante Me venceu Caramba Na minha melhor forma Agora tenho certeza que você é um homem que tem barbatana Então se juntará a nós E um piscar de olhos Que a água espirre em mim se eu estiver mentindo meu chapa Doravante Eu e eu for estaremos a seu serviço Valeu Scarnet Agora que resolvemos isso Para onde vamos primeiro Eu te levo até os confins das dunas Caramba doido Ah lá Caramba Conseguimos a Scarnet Será que eu deveria trocar? Será que eu deveria trocar? Vamos trocar Vamos trocar para a tubaroa Vamos colocar a Shark Tank Vamos trocar para ela Que eu quero muito ver o que ela faz Vamos lá Deixa eu ver aqui Eu vou tirar o cara fortão É claro né Ela é forte também Vamos vir aqui Cara vai ter dois tubarões no grupo agora GG maluco Tira os itens aí doido Tira a pulseira Vou ter que tirar as runas dele também Cara que negócio chato Ficar tirando runa dos bonecos Mas vale a pena Que eu quero voltar Eu quero usar esses bonecos aqui Para ganhar um XP Enquanto eu exploro ali Vai valer a pena Vai valer a pena Pronto Perfeito Perfeito Vamos lá Vamos lá Sai você Mauryus Eu joguei com ele por um tempo Eu achei ele forte Mas eu não quero mais tempo no grupo Eu prefiro ter Um personagem que Ou usa magia Ou usa uma habilidade muito boa De atordoamento Esse tipo de coisa Faixa de escama Coroa de platina Capacete de platina É melhor né Pronto Vamos lá Sorte Não Velocidade de ação Essência terra Olha E Já começa com um de SP Vamos lá Eu acho que tanto ela Quanto a A prunela Estão nível baixo Mas elas aguentam porrada Vamos lá Caramba maluco Chinela vai cantar galera A chinela vai cantar agora Só tem tubarão no grupo Só tem gente foda Vamos lá E savelas Não Filho da mãe Não era pra cá Que eu queria vir Não Eu queria explorar Outros lugares Desgraçado Ilha do grande peixe de areia Esse lugar Eu tinha vindo em off Mas eu não pesquei nada lá Vamos lá Esse é um lugar de pesca Eu não tinha vindo aqui antes Vamos dar uma olhada Ele fica bem no meio do Bem na parte de baixo do mapa Tem um baú ali Impressão minha Vamos lá Essa vara de pesca Parece ser melhor do que a outra Vamos ver como é que ela é Peixinho 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 Venha peixinho Não Eu sou burro Eu puxei errado Vem peixe Desgraçado Peixinho Peixinho Ah lá Cobião da areia Esse peixe é novo Vamos lá Peixinho Eu quero pegar aquele peixe Grandão ali Caramba Linguado Ripo Vai Pega Mais um peixe igual Eu acho que só vão ter esses peixes aqui né No outro local de pesca vão ter peixes diferentes Mas aqui só tem isso aqui Hum Aquele peixe grandão tá vindo Vou pegar ele Vem peixe Venha peixe Vem peixão Vira peixe Será que se eu ignorar o peixinho E pegar só o grandão ele vem Deixa eu ignorar vai Ah não Eu sou obrigado a pescar todos Eu sou obrigado a puxar Beleza então Eu vou pescar Olha lá Isso é novo Bacamarte gato Que isso mano Um peixe com pelo Ah 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 Linguado bovino mano O peixe tem formato de vaca cara Você tá maluco O peixe tem as cores do O peixe parece uma vaca É agora É agora É agora Não vai vir o pequenininho antes Cara isso é muito chato cara Vamos lá Vamos lá Mais um bacamarte gato Vai Vai Agora Maluco É meu Esse aí é grandão maluco A raia A raia âncora GG Não tem mais peixe aqui também mano Exterminei a família de peixe Deixa eu ver o que tem aqui Tem nada pra cá Vamos embora daqui Tem mais um local pra visitar onde tem peixe Mas eu acho que vem os mesmos peixes Eu tenho quase certeza Acho que eu não vou estar pescando lá não Eu vou só olhar o lugar Só desbloquear ele no mapa Pra gente Pra gente poder voltar É ali em cima Vamos lá Vamos lá No grande deserto arenoso Talvez tenham batalhas aqui né Obviamente E se tiver a gente vai cair na porrada Sem medo Eu tô indo errado É pra cá Vamos lá Vamos lutar agora Com os tubarões Tem combo Ah lá tem combo Vamos ver Vamos ver o combo que eles usam aqui Vamos usar o combo nesse daqui da frente Encantamento da terra proteção Eu vou só atirar Vamos lá Eu quero muito ver o combo dos dois cara Eles não tão upados Eles tão fracos A Scarlet e o E o tubarão né Meu amigo Olha o dano disso Quase matou a Scarlet Olha isso Olha isso Olha Eles não são fracos Se eles estivessem nível alto Esse combo teria dado um dano bom Hum Deixa eu ver A Scarlet não tem lente única né Ah ela tem o carregar galera É isso que a Scarlet faz Ela carrega o ataque né Vamos lá Vamos lá Francesca Cura Ih matou Deixou o bicho zonzo Ae Eu achei bem maneiro O ataque da Scarlet e do Euferio foi muito maneiro Vamos vir aqui Francesca Cura os amiguinhos Francesca Pronto Uma vez só Tá bom Vamos lá Ae chegamos aqui Bem no meio O bom é que o mapa tem pouca coisa né Pra gente poder se situar Ah o baú já vem aberto Porque a gente já abriu Hum Vamos lá Combo do herói Ela não tem ponto Droga Hum Carregar poder Acho que eu vou é bater Ou eu carrego Vamos carregar Vai no próximo turno A gente arregaça Hum Deixa eu ver Vamos usar um combo aqui pra matar Carrega também Scarlet Agulha d'água Ou onda de recuperação Vamos usar onda Porque o grupo vai apanhar pra Pra aquele bicho ali A recuperação tem que ser usada Porque o bicho vai Girar Ah não Bateu só em um Ok Ok Vamos lá Ok Combo do herói Tá os dois carregados Será que eles matam? Vamos Vamos só ver Vamos ver se os dois conseguem matar Vamos usar de novo Combo tubarão Matou Matou Caramba Olha lá Peixe de areia Ganhamos uma Beigoma Ah uma coisa interessante Aqui nos itens Dá pra ver a caixa de Beigoma Nos itens chave O peixe de areia É um bicho Deixa eu ver Aqui ele é um bicho de terra Mais ataque Mais dano de terra Ele parece forte Mas ele é nível 2 Eu preciso de Beigoma Nível 3 Pra poder vencer Aquela menininha lá Aí vamos ver os peixes Que tem aqui Se tiver muito peixe igual Eu acho que eu vou só Vá embora daqui Vamos lá Se tiver vindo o mesmo peixe Eu vou vazar Ah deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Veio Bacamarte e gato Vou embora Mas pelo menos a gente liberou o lugar O objetivo era liberar o lugar Pra poder voltar pra cá Caso precisasse Ok Vamos voltar pro Forte Dragão Vamos lá Aê Vamos lá O cofre tá no limite Cara O quartel general Precisa receber Upgrades urgente Chegou um relatório Do destacamento Eu vou dar uma olhada já já Vamos bufar as armas Dos tubarões aqui Dos nossos Shark Tanks Vamos lá Bazuca Super É a arma da mulher Caramba Já tá nível 8 já A arma dele A dela não tá Vamos lá Aê pronto Tá todo mundo upado Era só O que me faltava E aí mulher Tô pensando em fazer Em uma nova arma Mas como fazê-la Ok Essa mulher Me parece que ela só ataca Então Enquanto a gente Não tiver nível com ela Ela não vai fazer nada Vamos lá Vamos entrar E resolver as tretas Da nossa cidade Ok Eu acho que tem coisa Pra fazer aqui Antes da gente conversar Eu consegui aqui A avaliadora A loja que vai ficar Lá no comércio Ah lá População mais 10 Ok Eu acho que agora Que eu tenho a loja De antiguidades Na minha cidade Eu posso ir até Até Eucrish Recrutar um carinha lá Beleza Ok Não tem mais o que fazer Aqui com os upgrades Já tá todo no máximo Vamos ver o que Que esse cara Aqui tem pra gente Ele falou Que ele tem alguma coisa Pra nós Ah lá Sucesso épico Sucesso épico Sucesso épico Caramba Ok 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 doido Vamos lá Vamos avançar Com a história Ao Saig E isso é o que Conseguimos aprender A partir de agora Nenhuma força significativa Dentro do Império Poderá se opor Publicamente ao Duque Aldrich No entanto Uma vez que a notícia De suas atividades Se espalhe Tenho fé Que a oposição Surgirá Eu sabia que o sorriso Viscoso daquele demônio Escondia segredos terríveis Mas usar lentes Como arma É terrível E agora sabemos Que havia mais Na compra Na compra Nosfariana Do que simplesmente Garantir uma base Para a invasão Desculpe perguntar Eilo Mas a sua família Meus pais não conseguiram Ah, morreu Aquele maldito Sacrificando vidas humanas Para obter o poder Das lentes múnicas Absolutamente imperdoável O irmão dela Eilo, veja Ah lá Ele ganhou um braço Oh, Milo Eu e Paul Queremos ajudar o garotinho Então juntamos Nossas cabeças E vou lá Ah lá Ganhou um braço O que acha? Bem legal, né? Ninguém nunca mais Vai te machucar Agora que tenho isso Ah lá O moleque entrou Para o grupo, Milo Armada e preparada Ih, caralho O bração do moleque Não, Milo Não vai mesmo Obrigada Pelo que tenho ouvido Não parece que a nossa Vitória militar Tenha diminuído As ambições de Aldrich A próxima jogada dele Está se aproximando Contamos com ela Outra jogada da liga Assim que ele consolidar O poder dentro do império Talvez? Não Ele está tramando Algo mais Especialmente considerando O que ele fez Com o povo da Yelo Então qual o plano? Continuaremos juntando dados Temos que aumentar Nossas forças É uma coisa que podemos controlar É, rapaz Certamente parece que vai piorar Antes de melhorar Oh, e qual o problema Criança Fala com a chefa aqui Eu sou uma fonte de sabedoria Afinal Espera, não Já sei Você precisa de uma barriga cheia E uma boa noite de sono Isso aí Não é o pior conselho Que já ouvi Tire um dia de folga Volte para seus aposentos E descanses Porque amanhã Esse seu focinho Vai voltar pro moinho Ok Meus amigos estão me Tentando me alegrar Eu gosto Saiu, o pessoal saiu do grupo Mudaram minha pare Sem meu consentimento Ó Tem sido produtivo, Noah Aqui, toma um carinho O meu original vai te decepcionar Ele pode ser esquisito Mas é confiável Caramba Meus companhia Estão tudo espalhado aqui Eu fui simplesmente trollado, cara Deixa eu ver um negócio aqui na história Mundo História Reunião A casa Caslin Deixa eu ver se eu consigo Upar meu reino Antes de dormir Hum, vamos vir aqui Por que que o cara Simplesmente tirou Mano, sai Deixa eu ver Cadê os tubarões, doido? Vem você Vem o Euphérios Tirado os personagens que eu coloquei Em jogo troll Hum Qualquer outro personagem que eu tinha colocado Agora eu me esqueci Ah, jogo nojento Era a Francesca Eu acho que era a Francesca Por algum motivo E o Yankee Estava como suporte, né Hum Tem umas paradas boas aqui Melhor a arma de geral Vamos pegar a Carrie Que eu vou ver se tem madeira Pra gente pegar nos outros lugares, né Agora o grupo tá feito Do nada trocaram meu bonequinho, cara Você tá louco? Tá todo mundo com as runas certinhas aqui Deixa eu ver se a gente ganhou Alguma runa em específico A gente não ganhou Nenhuma runa adicional, né Não Essa aqui vai ganhar Quando ela upar pro 42 Ahn Essa aqui já tem as runas Ahn Os tubarões já tem Opa Ela ganhou mais uma Não, peraí, mano A Scarlet Eu não tinha colocado runa nela, cara Eu jurava que eu tinha colocado runa Aí, pronto Alto poder Nada de velocidade aqui, mano Ahn Prevenção Mais chance de atordoar Runa de armadura Vou colocar armadura nela, vai Vamos colocar uma habilidade boa Corte rápido Perfeito Perfeito Pra ela poder atacar antes dos outros Vamos lá Aquela outra personagem também tá sem runa, né A mulher da bazuca Agora ela tem runa Caramba, eu devia ter Eu devia ter vindo aqui antes Ahn Deixa eu ver Eu acho bom colocar umas runas da terra nela, né Ou alto poder Vamos botar alto poder pra ela dar dano Perfeito Vamos lá Eu acho que agora que a gente avançou com a história A mata manchada liberou a última parte E a gente vai poder pegar madeira Vamos lá Toma a área A floresta tem recurso Toda a área foi vasculhada Vai enfriar Toda a área foi vasculhada Vamos lá Já podemos vasculhar o último lugar da mata Será que a gente vai apanhar? Será que vai ter chefão? Essas madeiras aqui são nível baixo Eu não preciso delas não Se esse lugar já foi vasculhado O outro lugar também já deve ter sido vasculhado, né Então provavelmente aquele monte lá onde tem carne E comida já deve estar nível alto Vamos lá Aqui é um bom lugar pra farmar, cara Aqui é um ótimo lugar pra farmar Deixa eu só ver aqui Pedra, pedra, pedra Madeira, madeira, madeira Eu não preciso de pedra, tá Descarta Descarta Eu vim aqui só buscar madeira Pronto, madeira mística Madeira normal Vamos precisar desses negócios aqui Pássaro fantasma Permitir fuga Vamos bater Esses pássaros são tão fraquinhos Vamos dar porrada Caramba Caramba, ela dá um dano bom Caramba, ela dá um dano bom Caramba, deixou a Francesca Toma Toma O bicho deixou a Francesca Tontinha Aê, morreu Beleza, não gastei nada Próxima batalha Se a gente tiver uns pontinhos pra usar Vai ser ótimo Tomara que venha madeira mística Madeira mística Perfeito Perfeito, madeira normal Tá bom Desde que vem a madeira mística Tá bom pra gente Aê, já podemos ir pro outro lado aqui Mas primeiro eu vou vir aqui Vamos lá Madeira normal Não, quero madeira mística Madeira normal Não é um jogo Deixa eu ver Tá, vou ficar com essa madeira normal Não tem problema Vamos salvar aqui Salvar aqui na metade Vamos lá Tom da área foi vasculhada Let's go Madeira Nossa, 60 de madeira Não, cara Eu quero madeira mística Mais madeira Meu irmão Vou encher tudo de madeira Não Eu quero madeira mística Ou madeira rara Jogo troll Me dê Me dê o recurso que eu quero Opa Aqui Laca excelente Peito de frango salteado Perfeito Eu peguei a quantidade que eu preciso pra dar upgrade no nosso reino E ainda peguei uma receita de comida E provavelmente tem um chefão aqui Vamos vir aqui Não tem nenhum bicho aqui pra gente enfrentar Olha a impressão minha Agora apareceu Olha que apareceu Encantamento de fogo pra bater Carrega Carrega tubarão Proteção Aumenta a resistência dos aliados Vamos lá Lente Agulha d'água Acho que eu não vou nem abater nesse Eu vou atacar Não vou nem me defender Nem fazer nada Caramba, esse bicho vai dar dano na gente, hein Zero Haha, defendi, trouxa Nossa, jogou veneno na fronteira Filho da mãe Vamos lá Porto oscilante Combo do herói Combo dos tubarones Tubarão é foda demais, mano Vamos lá Prunela Francesca Lágrima do deus da água em você O deus da água chora Toma 385 mais 105 Planta é muito fraca contra fogo Combo tubarão Combo tubarão Ahá 405 Mano, os tubarões são muito fortes, galera Os tubarões são muito bons, cara Vamos lá Vamos só bater normal O encantamento de fogo dá muito dano Corte rápido Para a gente bater antes Bate aqui Bate com a mulher aqui Atira com a prunela Bate com a Francesca Acabou Toma Toma Ele Acho que ele não era um bicho de nível alto, não Placo Excelente Conseguimos o peito de frango aqui Vamos embora Embora não, né? Eu quero ver o que tem nessa área aqui Opa Água benta Placo Excelente Madeira Perfeito, cara Aqui é saída? Maluco Onde é isso? Aqui é uma descida Que legal Ok Completamos o farm Vamos lá dar upgrade no nosso reino agora Perfeito Perfeito Nosso reino vai ficar nível alto agora Vai ter um monte de prédio para a gente fazer Vamos lá Dentro do Forte Dragão Teleportation Vamos lá Vou pegar o que está na bolsa O copre está cheio Blá, blá, blá Vamos lá Subir para o QG nível 3 Maluco Olha Olha isso, cara Caramba Olha as ruas, mano Olha como é que ficou bonito Olha o tanque A máquina de sexo O tanque do Paul Caramba, mano Maluco A primeira coisa que eu vou fazer agora Aqui precisa do canguru Que é o amigo da menina lá Campo de treino Tesouraria Aumenta a capacidade de fundos Primeira coisa que eu vou fazer Aumenta a capacidade do banco Da madeireira Das paradas Para poder ter mais coisa Deixa eu ver Aqui permite que eu faça Isso aqui eu não quero, não Fundo do Melhor ainda mais Efeito do relaxamento do banho Ainda não Aumenta a produção da fazenda Ainda não Eu quero ter espaço Não quero produção Não, eu quero espaço, jogo Jogo Eu quero espaço, jogo Estábulo dá para chocar mais bicho Permite que eu forme o segundo grupo de missão Vamos pegar isso aqui Isso aqui é bom para a gente Formar grupo de Daquelas missõezinhas Do Gog Do velho lá Adiciono uma nova tarefa de missão Interessante Beleza Agora eu tenho mais Mais um grupo E mais uma tarefa Beleza Criar teatro Eu não tenho nada para Eu não tenho como criar um teatro ainda Eu vou criar Estátua de bronze Para quê? Depósito de bens Perfeito Aumento Aumento o tanto de materiais Que eu posso ter Maravilha Maravilha Aumenta a produção máxima Da cabine do caçador Eita Olha a cabine do caçador Olha a cabine do caçador Cara Tá bom Subarashi né Subarashi né Impressionante Beleza Vamos dar upgrade Em outras coisas então Já que a gente está dando upgrade Nas paradas aqui Vamos lá Cabana do lenhador Eu tenho minério de ferro Para os dois Um é madeira mística O outro é minério de ferro Vamos lá Já que eu Já que eu estou fazendo né Vamos lá Ó Agora tem uns carrinhos de mina Tem uns carrinhos Para poder pegar as paradas Madeira mística Pele Zona de pesca Olha Vamos aumentar a produção Do pasto vai Ó Caramba mano Ó a vaquinha Lá em cima do morro Pastando Vaca bonitinha Vaca bonitinha Cabana do lenhador Cabana do lenhador Ok Ok Você viram que tinha uma plaquinha ali De não queimar De não tacar fogo Na floresta Caramba Caramba maluco Essa é a fazenda do gordinho Caramba maluco Ok só aumentou o tamanho Melhor Melhor a vara de pesca Melhor a vara de pesca Eu vou guardar a laca Excelente Chifre de fera épica Maluco Aumenta seus aliados Para 100 ou mais Caramba Tem uns requisitos Aqui que eu não Estou ligado Orical Fonte termal Mais 2 Vamos pegar Vamos aumentar o relaxamento Que ela dá Eu descobri que a fonte Termal é boa Agora eu vou ter que dar Upgrade na fonte Termal sempre Toda vez que a gente For explorar o mundo Tem que ir Buffado Pela fonte Termal Os estábulos Chocam Ah lá Permite que eu compre Ovo de raridade alta Vou pegar Se eu quiser realmente Investir em corrida De De bichinho Acho que eu vou ter que pegar Isso aqui Vamos lá Osso de fera medonha Agora eu não preciso mais Farmar ovo de nível baixo Caramba Beleza Aqui eu não vou dar upgrade Aqui precisa de minério de platina Aqui precisa de laca Excelente Ferraria Aumenta o nível da arma Ótimo Agora as armas Vão ficar nível alto Ferraria mais dois Oricau Que laca de árvore sagrada Meu Deus do céu Tem que ter umas paradas Que eu não tenho Armaria Vamos lá Agora eu vou ter mais produtos Ah Meu Deus do céu Olha Olha a loja dela Como é que ficou Caramba Tudo brilhante Vamos lá Loja rúnica Mais um Vamos lá Ok Conseguimos Vamos vir aqui agora Maluco, sala misteriosa, não tem como fazer Eu já sei quem recrutar agora Pra fazer as paradas, mas Olha lá, loja de itens mais dois Perfeito Ó, caramba, tem uma cebola Ali pendurada Virou uma loja de conveniência De poções Ok Que mais, que mais, que mais, que mais Vamos fazer a zona de pesca mais dois Aqui Eu acho que eu vou fazer só o que eu posso, né Não vou ficar investindo em coisa Que eu não tô afim Poço de fera medonha aqui Aumenta ainda mais a produção Será que eu consigo pegar uma... Ah, eu vou pegar uma vara de pescar mais um Perfeito Ok Pele Olha isso Adiciona mais uma zona de pesca Vamos lá Caramba, que foda Será que cada zona de pesca adicionada É um peixe diferente? A zona de pesca é dos peixes de... De Eltis Vaz A número um é de Eltis Vaz A número dois é de Eucristo A número três é do deserto Acho que não faria sentido pegar peixes do deserto na água, né Sei lá Vamos ver Aumenta o máximo a produção local de pesca Perfeito Olha lá, mano Agricultura familiar Familiar Vou invadir sua casa Deixa eu ver Não tem nada aqui Campo de treino simulado Vou fazer isso aqui Porque eu não sei o que a gente vai fazer Talvez seja lá no velho A gente possa mexer nos grupos de soldado, né Agora a gente pode formar grupos pra poder batalhar E ver quem é o melhor comandante Tá bom Acabou Acabaram os recursos Ah não, tem aqui, ó Mais capacidade da bolsa Caramba, perfeito Ah lá O bichinho ficou todo feliz Mais capacidade na bolsa É maravilhoso, cara Ah é, acabou Não tem mais o que fazer aqui Eu preciso de laca excelente Carta pra loja de carta Bom, eu vou farmar isso em off, galera E vou construir com vocês Olha como é que ficou bonito o nosso castelo Tem um tapetão agora Vamos vir aqui Olha isso Agora dá pra mandar gente pra fazer missão Olha mais missão, cara Apareceu mais missão Buscar madeira rara Carne de dragão Caramba Vamos mandar um grupo aqui Vamos formar um time aqui Ahn, deixa eu ver Quem é bom pra pegar madeira aqui Coleta, sorte Sei lá quem é bom, cara Ahn Vamos mandar o árabe Habilidade coleta Vou mandar só gente com coleta, vai Habilidade coleta Vou mandar essa menina aqui E vamos mandar o maluco aqui Pronto O Guiheran GG, despacha Vai lá o grupo pegar madeira Um mercenário é pau pra toda obra O que você quiser eu farei Certo, tô saindo GG Pau pra toda obra Ele vai pegar madeira, entenderam? Caramba, meu Deus do céu Vamos mandar esse primeiro grupo aqui na caverna Vamos lá Na caverna do oceano lá Despacha Ah, minerar Sou bastante útil com picareta Deixe pra mim Caciu Conseguimos Fizemos a nossa O nosso reino pegar nível alto Agora é o seguinte Será que eu deveria ir até Aquele personagem Aqueles personagens lá Em Eucriste E tentar recrutá-los Eu tô em dúvida Comércio Fonte termal Vamos ir na casa do comércio Segundo andar Que eu quero falar com a mulher Que examina itens Pra ver se tem alguma coisa Pra gente ver Não Eu vi no castelo Droga Vamos lá Casa de comércio Ae, vamos lá menina Eu não tenho nada pra ser avaliado Deixa eu ver Bolsa Eu posso vender coisas aqui Relógio de bolso De pérola Vou vender Vamos lá Vender Armazém Ovo regular Vende os quatro aqui Torrada doce Esse negócio não presta não Defesa física Não vou fazer nada Com elas Beleza Ela não tem nada Pra fazer aqui Ou não tem ninguém Pra ajudar ela Por enquanto Mano Olha esse reino Cara Olha que lugar bonito Cara O troço As ruas Tudo pavimentada Cara É bonito demais Cara É bonito demais Esse lugar Tá muito bonito Cara Olha essa casa Aqui Cara Olha isso As pessoas Tão decidindo Morar aqui Cara Meu reino Cresceu pra Cacildes Vamos ir pra Rishan Rapidão Tentar recrutar Um personagem lá Aê Ô doidinho Haha Construí lá A parada De De Arte é uma explosão Deidara Você também sente Não é A arte A arte é a liberdade Depois de se libertar Das amarras Da conformidade Você pode fazer qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Portanto a arte é uma explosão Bem Isso é verdade Então você sente Posso ver que um dia Nos tornaremos bons amigos Então veio aqui Pra me encomendar Uma obra de arte Na verdade Quero abrir um estúdio Na minha cidade Um estúdio Minha própria extensão Pessoal De alegria e liberdade Sim Sim Agora eu entendo Mas será que a minha liberdade Seria verdadeira? Minha alma nunca ficaria satisfeita Numa gaiola dourada Para explodir em arte Sem limite Sim Sim Eu preciso de minério de ferro De madeira mística Ah e claro Um osso de fera Medonho Com suprimentos com eles Eu poderia realmente atiçar A chama da liberdade Na sua cidade Ok Se eu conseguir Se eu conseguir Se eu conseguir esses itens Para ele Ele se junta A nós Bom Não será nesse episódio Galera No próximo episódio A gente vai estar Indo atrás desses itens E vai estar conseguindo A ajuda Desses personagens Aqui Cara A gente Fez muita coisa Aqui né A gente avançou um pouco Com a história Mas a gente conseguiu Melhorar o nosso reino Botar ele em nível alto Construir várias paradas E nos preparar Para a próxima etapa Do jogo né Obrigado por terem assistido E talvez eu deem nisso A próxima história Do Saig né Deixa eu ver aqui Vocês falam Saig ou Saig? Acho que é Saig né Depois que eu descansar No quarto Com o Noah Eu provavelmente Vou ter uma batalha E eu vou liberar Mais história com o Saig né Obrigado por terem assistido E Fui Obrigado por terem assistido